Música Vem matar linda, ela senta sorrindo Disse que gamou no brilho do pingente Tapa na cara, ela ama os meninos Que fode gostoso, puxa na corrente Vem matar linda, ela senta sorrindo Disse que gamou no brilho do pingente Tapa na cara, ela ama os meninos Que fode gostoso, puxa na corrente Uh, só porradão na chota da novinha Do olho azul Se o pai dela falar, eu vou mandar Tomar no cu Tu acredita comigo, eu vou mandar O vídeo pra tu Ela fala que te ama, mas Pra mim joga o bumbum Só porradão na chota da novinha Do olho azul Se o pai dela chia, eu vou mandar Tomar no cu Tu acredita comigo, eu vou mandar O vídeo pra tu Ela fala que te ama, mas Pra mim ela joga Nós é bicho no trap Nós é lenda fudendo Pergunta pras Patrícia o melhor que tá tendo Little S é respeito Você é fraco e pequeno You can eat me 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 A CIDADE NO BRASIL